Associações das carreiras da magistratura do Ministério Público, as associações e sindicatos dos delegados da Polícia Federal e Civil e dos auditores fiscais, nacionais, estadual e do município de São José do Rio Preto, todos agentes responsáveis pelo sistema de justiça e de segurança pública, venha ao público alertar a sociedade brasileira e externar o seu repúdio ao projeto de lei 7596 de 2017, encaminhada à sanção presidencial. A aprovação do texto no plenário da Câmara, por meio de votação simbólica e após requerimento de urgência, configura um claro desrespeito, não apenas ao debate democrático, mas também ao diálogo com a comunidade jurídica que se propõe a sanar os equívocos contidos da nova proposta de legislação, como os tipos penais vagos e ambíguos. Apoiamos todas as iniciativas que proporcionem o aprimoramento e a modernização da legislação, desde que assegurem os direitos humanos e fundamentais. Infelizmente, essa não é a hipótese do projeto de lei em questão, equivocadamente intitulado abuso de autoridade. Uma vez sancionado, o projeto de lei 7596 de 2017, caminhará na contramão do que vem sendo feito no combate à criminalidade, contrariando a escolha feita pelo povo brasileiro nas últimas eleições. Criará ainda um ambiente fértil para injustiças... E aí pessoal, beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista. Gostaram do vídeo? Então agora chegou a hora da gente opinar. O que você achou do conteúdo do vídeo? Isso é a favor? Contra? Deixe a sua opinião. Ela é muito importante para a gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado. O seu. Até mais pessoal. Tchau.